Música Amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando esta semana mais um programa Ponto de Vista aqui pela TV Sol. O nosso convidado desta semana está aqui ao meu lado, o médico doutor Antônio Ivanes de Lacerda, ortopedista, traumatologista, fisiatra e também vereador na cidade de Patos. Médico, pelo menos aqui em Patos, há mais de 30 anos e vereador de quarto mandato, indo para um quinto mandato neste ano. Nós vamos aproveitar o ponto de vista de hoje para conhecermos mais o médico, conhecer o vereador e também, claro, as suas ideias para a cidade de Patos no ano político, no ano que nós vamos para um processo de renovação na Câmara e também no poder público do município de Patos. Doutor Antônio Ivanes, obrigado por estar aqui presente conosco. É uma satisfação tê-lo aqui dentro do nosso ponto de vista. Silvio, nós que agradecemos o convite e sentimos-nos honrados com esta oportunidade. E é o tempo que cumprimento o empresário Jânio por este empreendimento ímpar e pioneiro do sertão paraibano, que é a TV Sol, e cumprimentar na figura ilustre da jornalista Luangelo, todo o seu staff que faz esta emissora. Dizer que é um prazer estar participando do seu programa, um programa que tem uma formatação própria, uma formatação nova e que com certeza fará sucesso. Estou a suas ordens para os seus questionamentos. Muito bem, doutor Ivanes, o médico, ortopedista, traumatologista, fisiatra, saiu de Conceição no Vale do Piancó, fez o seu curso de medicina, se formou, se especializou fazendo residência médica no Rio de Janeiro, numa área de ortopedia e traumatologia. Como é que foi essa passagem do cidadão Ivanes Lacerda para o médico diante de todo esse trabalho? Olha, Silvio, eu fiz a minha formação, eu morei em Conceição até os 18 anos. Na época não existia ensino médio do sertão, então todos os estudantes que desejavam prosseguir os seus estudos se deslocavam para a capital do estado. E eu fui a João Pessoa, estudar João Pessoa, estudei João Pessoa, e passei no vestibular de medicina para Campina Grande, e cursei o curso de medicina até o quinto ano, quando fui para o Rio de Janeiro fazer especialização. Fiz especialização em ortopedia, traumatologia e fisiatria. E àquele tempo, àquela época, eu pensava numa outra experiência de vida. E fiz também pós-graduação em administração hospitalar. Eu tenho pós-graduação em administração hospitalar. Após concluir essa etapa, achando-me que já estava em condições de retornar ao sertão da Paraíba, vim a Pátio e me fixei em Pátio, me apaixonei por Pátio, como dizem, tomei água do assílio do Jatobá e estou aqui em Pátio há 32 anos, prestando serviço exclusivamente no Hospital Regional de Pátio. Com um certo tempo, cresceu dentro de mim a paixão pela política. Meus pais, no sertão paraibano, já participavam da atividade política. E eu sempre participei da atividade política em Pátio, mas não como candidato. Mas, quando foi no ano de 2000, eu resolvi entrar deveras na Seara Política e me candidatei a vereador. Fui eleito vereador pelo PMDB, foi o primeiro partido que eu me filiei. E, de lá para cá, já estou no quarto mandato. Isso é uma demonstração de que a população de Pátio tem aprovado o meu trabalho. Tanto o trabalho político como o trabalho de médico, que é uma coisa que, para quem é médico e político, é coisa conjugada, é uma ação conjugada. Então, isso demonstra que eu tenho correspondido com as expectativas do povo sertanejo. E aqui estou na política até os dias que correm. Como é que foi essa relação do trabalho do médico em si? Porque o amigo veio para Pátio, médico, ortopedista, traumatologista, novo, trabalhando dentro daquilo. Quais foram as dificuldades? Ou não tivemos dificuldade? Como é que se chegou o médico à cidade de Pátio? Para que se possa casar as duas situações, conjugar as duas situações de atividade política e de atividade médica, você tem que se desdobrar. Seu dia tem que ter realmente 24 horas. Não tem hora para dormir, não tem final de semana, não tem feriado. Você tem que ter uma dedicação exclusiva. E o adjetivo que eu encontro é aquele substantivo amor. Você tem que ter amor e dedicação e gostar do que você faz. Tanto gostar da medicina como gostar da política. Eu faço isso com prazer, eu faço isso com amor. Eu não faço política como ofício. O meu ofício é ser médico. Mas aí você tem que ter a política como amor. Eu faço política para servir a população e não para me servir. Eu me sirvo da minha profissão. É a minha profissão de médico que eu me sirvo dela. Agora, na política, eu estou para servir. Então, eu acho que o segredo... Isso já me foi perguntado outras vezes. Como é que eu faço para conciliar a política e a medicina? Eu digo que é usando o amor acima de tudo. No seu ponto de vista, é melhor ser médico ou é melhor ser vereador? É melhor ser as duas coisas. Eu faço as duas coisas com amor. O meu nome foi submetido à prestação do povo de Patos por diversas vezes, por espontaneidade minha. Eu não entrei na política forçado. É uma coisa espontânea. Então, eu faço política porque eu gosto da política. Entendeu? Eu sou um ser político. Então, por isso que eu faço. A medicina eu faço por uma forma de sobrevivência. É a minha profissão. Eu não vivo da política. Eu vivo da medicina. Mas eu estarei sempre na política, independente de mandato. Independente de mandato eletivo, de estar diretamente na política, eu serei sempre um ser político. Por quê? Porque eu faço com paixão. Tudo que você faz com paixão, ele retribui. Você tem uma retribuição íntima. Um retorno íntimo. Então, eu faço isso com amor e com eficiência. Por quê? Porque tudo que você faz com dedicação e não forçado, faz espontaneamente, naturalmente, vem uma recompensa interior. Essa recompensa interior, você nem percebe que tem. Mas há um conforto espiritual em tudo isso. Eu estou aproveitando esse primeiro bloco para conversar com o médico Ivanes Lacerda e tratar mais da questão dele enquanto médico. Eu vou deixar para os próximos blocos, que aí eu vou entrar na Seara Política, para a gente conversar mais com o doutor Ivanes, que é um grande conhecedor da sua área, a área política, como é também conhecedor da área médica. Na área médica específica, doutor Ivanes, quais são as grandes dificuldades de hoje em dia do modelo? Por exemplo, o senhor tem, falava agora há pouco, pós-graduação em administração hospitalar. Foi administrador do hospital regional, deputado Janduí Carneiro. Quais são as grandes dificuldades? Como é que se administra um hospital diante de tanta doença, tantos acidentes, tanta coisa que acontece num hospital regional como o de Patos? Olha, é sabido já, isso já está, não se discute mais. Há um consenso em que os três gargalos do setor de saúde pública é o baixo investimento em saúde, comparado com outros, o proporcionalmente no PIB que se investe no país em relação ao Chile, os países da própria América Latina. Então, o subfinanciamento, o conflito de competência, de quem é a competência de determinados procedimentos, é do município, a competência do Estado ou do governo federal. Então, o conflito de competência, de quem é que tem a obrigação de resolver. E o segundo é a gestão, a má gestão. Então, somando-se esse tripé, a má gestão, o subfinanciamento e o conflito de competência, esse é o caminho a ser seguido pelo governo. Agora, tudo isso depende de uma vontade política. Você consegue definir se o governo tem vontade política, tem prioridade na saúde, quando se constrói o orçamento público no final do ano, quando se vota a lei orçamentária anual, ou a LOA. Então, os recursos que são alocados, que nem sempre serão utilizados, porque há necessidade de contingência e remanejamento orçamentário, mas o que se coloca na lei orçamentária, você já vê, já dá para você, quem conhece o orçamento público, já dá para definir a prioridade ou não daquele gestor naquela área, na área de saúde. Se você tem o crescimento, não apenas o crescimento vegetativo do investimento, mas o crescimento real desse investimento. Então, no orçamento público, quem tem conhecimento do orçamento, já pode definir previamente a prioridade ou não daquele governo, não só em saúde, como em educação. Então, está no orçamento público, esta peça, esse orçamento, é a base de qualquer governo. Então, quando o orçamento vai para o poder relativo para ser votado, aquele período é onde você vai avaliar a prioridade do governo para aquele ano. Isso é a prioridade. Então, na saúde, são essas três premissas. Essas três premissas formam a argamassa do funcionamento e da eficiência da saúde, que é o subfinanciamento, a má gestão e o conflito de competência. Resolvido essas três premissas, não há segredo. Nós sempre ouvimos no nosso dia a dia de que a saúde, que não tem dinheiro que dê para a saúde. Se você for analisar, o governo federal diz que nós temos que alocar dinheiro para recursos para a saúde, o dinheiro que vem para a saúde não dá. E aí, a pergunta é bem simples. Eu estou falando agora como gestor, o pós-graduado em gestão hospitalar. Por que o dinheiro da saúde nunca dá? Inicialmente, porque ele é pouco mesmo. Ele é subfinanciado. Além dele ser subfinanciado, há uma gestão, às vezes, não errada nem improba, mas uma gestão equivocada. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Hoje, domina no Brasil inteiro a gestão por organizações sociais, ou CIPs, ou organizações sociais não governamentais, as ONGs. Por exemplo, nós temos aqui a maternidade perigo no filho e o hospital de trauma, que são os dois exemplos maiores da gestão compartilhada. Não é privatizada, é a gestão compartilhada. Só que essa gestão tem benefícios e malefícios. Quais são os benefícios dessa gestão? É que ele transfere da folha, ele desonera a folha de pessoal de qualquer gestor. De qualquer gestor, no entanto, de qualquer ente. No entanto, o malefício é que ela é muito cara. Ela fica quase que o dobro. Por exemplo, a maternidade hoje, para funcionar por um modelo de gestão compartilhada com uma OS, ela fica o dobro do valor. O Estado, se ele fosse administrar por administração própria, direta, ele gastaria a metade. Tanto aqui, como no hospital de trauma, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo. O Rio de Janeiro hoje é administrado 90% através de OS, de organizações sociais. Então, a solução, eu entendo que é a administração direta e competente. Acho que a solução é essa. Direta, indagamente e competente. Eu acho que este é o gargalo. Porque nós temos hoje Estados que usam mais as OS e outros que não usam. O Rio de Janeiro é o exemplo. Está aquele caos que todos têm notícia. O Rio de Janeiro hoje, a saúde, a palavra que define é um caos. Tanto a saúde do município, como a saúde do Estado. Todos os entes no Rio de Janeiro estão em extrema dificuldade. Por quê? Porque está sendo administrado por OS. No caso da Paraíba, é diferente. É uma vantagem. O hospital de trauma tem crescido muito. A maternidade também tem crescido muito. Os resultados desses dois exemplos da Paraíba, eu não cito outros, porque a Paraíba tem outros. Mas a maternidade de patos e o hospital de trauma são exemplos de eficiência. Eficiência, entre aspas, comparativamente com outros. O hospital de trauma evoluiu muito. O trabalho lá, digo, que eu conheço, evoluiu muito. Cresceu muito na sua plataforma de atendimento. Só que isso custa caro. Custa o dobro do que custava pela administração direta. Mas, respondendo inicialmente a sua pergunta, é porque a saúde é caro mesmo. Não adianta fazer saúde com pouco dinheiro. Saúde custa caro. Saúde custa caro. Tanto para o ente municipal, quanto para o ente estadual. O governo federal pousa de financiador. Ninguém põe a culpa da saúde no governo federal. Por quê? Porque ele apenas entra na parte de custeio e de fiscalização. A parte executiva, gerencial, é da esfera do Estado e do município. Então, a resposta é isso. É porque saúde custa caro mesmo. E, se você não tiver muito dinheiro, não vai funcionar nem no sistema direto, nem no sistema de gestão compartilhada. Muito bem. Nós estamos terminando esse nosso primeiro bloco. No segundo bloco, na nossa continuação, eu vou saber do doutor Ivanes, planos de saúde, o sistema único de saúde, outros modelos voltados ainda para a medicina. E aí, depois, eu entro na questão política com o político Ivanes Lacerda. Brevíssimo intervalo e eu volto já. Bom, nós estamos de volta com o nosso ponto de vista. O nosso convidado de hoje, o médico, doutor Antônio Ivanes de Lacerda, vereador Ivanes Lacerda. Eu ainda vou mexer com o médico, médico Ivanes Lacerda. Na parte, no momento anterior, nós conversávamos sobre modelos de saúde, de recursos para a saúde. Agora, eu queria saber do médico, do gestor hospitalar Ivanes Lacerda, sistema único de saúde, o SUS. Segundo alguns, um grande plano de saúde. Segundo outros, um plano de saúde com deficiências. E por que esse modelo não funciona na sua plenitude? Doutor Ivanes, sistema único de saúde. Olha, o sistema único de saúde nasceu com a Constituição da República, em 88. Está estabelecido lá nos artigos, a partir de 194. É um plano novo, é um modelo novo, de 88 para cá, mas é um modelo de subfinanciamento. Porque, inicialmente, só tinha direito à cobertura de saúde das pessoas que contribuíam com a previdência. Com a criação da Seguridade Social, lá na Constituição, que a Seguridade Social está dividida em saúde, assistência social e previdência social. A saúde, ela é universal para todos, é universal e gratuita. É universal e gratuita. A assistência social, ela é gratuita, mas apenas para os que dela necessitem, para os hipossuficientes, quer dizer, os miseráveis. E a previdência social, apenas para quem dela, a ela contribui. Então, se a saúde, ela é universal e gratuita, ela vai ter que ser financiada. Então, o financiamento da saúde, ele não é proporcional à sua cobertura. Porque, se ela é universal, é para todos e gratuita, todo, qualquer estrangeiro que esteja aqui, ele tem direito à assistência médica. Qualquer pessoa. Ela é universal. Então, teria que ter uma arrecadação maior para bancar a saúde. E as falhas que se diz do SUS é que ele é vinculado à Seguridade Social. E ele deveria ser separado da Seguridade Social. A contribuição deveria... Alguns críticos criticam que deveria haver a contribuição para a saúde e para a Seguridade Social. A saúde deveria se desvincular da Seguridade Social. Há críticas nesse sistema. Porém, o governo federal, ele é... Como se diz, ele é quem patrocina a saúde. Ele é avalista. Por isso que a Previdência Social não quebra. Por quê? Porque a própria União é avalista do sistema. Então, a saúde precisa ter recursos próprios destinados na quantidade necessária. Existem recursos próprios, mas esses recursos não são destinados na proporção que dela necessita. Então, há um subfinanciamento da saúde. A saúde é subfinanciada. Então, o SUS nunca vai funcionar com esse modelo de funcionamento. Como é que o SUS funciona? Na justiça. A demanda judicial é enorme. Há procedimentos que o SUS só cobre se você recorrer à justiça. Então, como é que esse SUS, esse plano de saúde, como se diz, pode ser considerado de bom? Que só funciona integralmente, só funciona a sua plenitude, se houver recurso à justiça. Então, por quê? Porque há um subfinanciamento da saúde. E esse subfinanciamento já vem de muitos, já vem de décadas. E cada governo promete, no seu plano de governo, que vai reestabelecer, vai aumentar o financiamento do SUS. Mas aí, quando ele chega no governo, que ele vai fazer o encontro de contas, ele encontra uma seguridade social deficitária. Por isso que diz, a Previdência está quebrada. Quando se fala em Previdência, se fala em Seguridade Social. Então, se a Seguridade Social está quebrada, o SUS também está, porque o SUS é parte integrante, é gênero de uma espécie da Seguridade Social. Então, o SUS está quebrado porque a Seguridade Social está quebrada. Então, a solução é investimento próprio para a saúde. Por isso que tenta-se cobrar a CPMF, que é a Contribuição sobre a Movimentação Financeira, que foi criada, idealizada pelo ministro Jatene, para cobrir somente os procedimentos de saúde. Então, foi criada, depois acabou a Seguridade Social e o governo atual fala em recriar a CPMF, que seria um imposto, seria uma arrecadação destinada específica, não para a Seguridade Social, mas apenas para a saúde. Só que o governo planejou mal, fez mal as suas contas e agora quer tirar esse prejuízo em cima da saúde. Agora, eu reconheço que o SUS precisa de recursos. Agora, se esse recurso, a única fonte, a única forma de salvar o SUS seja a CPMF, aí eu sou favorável à criação da CPMF, desde que comprove-se que é a única forma de salvar a saúde, é a única forma de salvar o SUS e dar à população um atendimento digno. Agora, se é para cobrar a CPMF para destinar à corrupção, aí todo brasileiro é contra. Mas se o brasileiro tivesse certeza que aquela contribuição advinda da cobrança da CPMF fosse utilizada exclusivamente na melhoria do atendimento de saúde ao povo brasileiro, ninguém era contra. Mas é que o brasileiro está convencido que esse dinheiro será usado, ou será destinado, parte dele, à corrupção. Então, por isso que o Brasil inteiro, talvez grande parte da população, é contra a criação da CPMF. O senhor foi médico nos dois momentos, né? O senhor foi médico antes do SUS e depois da criação do SUS. Com defeitos, com uma série de coisas, poderíamos melhorar a visão do SUS, o momento, os elementos de atendimento do sistema? Lógico, o SUS, ele foi criado, oficializado com a construção de 88, mas ele já era gestado desde o início dos anos 80, com o Sérgio Arouca, no Rio de Janeiro, e ele já era gestado há uma década. Ele já havia sendo formatado, sendo experimentado e planejado, o planejamento do SUS, disto de uma década antes de 88. Já passou-se uma década estudando a criação do SUS. O SUS não criou-se assim, num vapo de voo na Constituição. Ele foi gestado, ele foi planejado durante 10 anos. Então, quando se criou o SUS, era com a intenção de que os recursos destinados para a utilização dos procedimentos em saúde curativa e preventiva eram suficientes. O que não os governos não acompanharam o crescimento, até o crescimento vegetativo da própria população. Não houve o crescimento, aplicação proporcional, o investimento no SUS do que a população cresceu. Essa proporção de população não correspondeu ao crescimento dos recursos destinados ao SUS. Hoje nós temos, doutor Ivanes, independente da questão do SUS, hoje nós temos elementos formadores da saúde brasileira, dividida em partes. Por exemplo, uma cidade como o Patos, você tem postos de saúde, os famosos PSFs, você tem farmácia básica e o Estado, no caso o Estado que eu falo é o Estado da Paraíba, tem outras atribuições, como também o SUS tem outras atribuições. Esse modelo, por que ele não funciona? Ou seja, já que eles são separados, porém juntos dentro de uma conjuntura, por que eles não funcionam bem? Olha, não funcionam bem porque cada ente federativo não cumpre a sua parte. O governo federal, todos os programas de saúde, eles são programas federais. Não existe programa que seja só do município, recursos próprios do município. Nenhum município brasileiro, nenhum município brasileiro tem condições de bancar saúde, porque saúde é caro. Então, os municípios já estão sacrificados, que vêm de 30, 40 anos, sacrificados, endividados, com dívidas financiadas da Previdência Social, que os gestores anteriores, gestores de 10, 20, 30 anos atrás, não recolhiam a Previdência Social e a Previdência não perdoa, ela parcela os débitos. Então, todos os municípios já estão endividados. Então, não há como o município bancar sozinho a saúde. Então, o governo federal criou os programas, o governo federal, não me refiro a nenhum presidente, é o Brasil. A União criou alguns programas de saúde, e esses programas são executados pelo município, mas eles são financiados, em sua maior parte, em 50%, pelo governo federal. E, no momento, o governo federal não está cumprindo os repassos no modelo que deve seguir, nas datas, nos valores, e não reajusta os valores. Por quê? Porque nós temos inflação, nós temos inflação. Então, o recurso precisa acompanhar, pelo menos, a inflação. Então, o governo não cumpre a sua parte de forma efetiva, o governo do Estado, em algumas vezes, também não cumpre. Então, isso sobrecarrega os municípios. Eu não me refiro ao município de Patos, eu me refiro à municipalidade da federação. Todos os municípios, sem exceção, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, todos os municípios estão com extrema dificuldade. E saúde e educação são as ações mais caras para o município. E todos nós sabemos que, por exemplo, a educação consome 25% da receita corrente ilícita e saúde, no caso do município, consome 15%, 12% do Estado. Então, o que falta é uma integração, como está no papel, para que essa integração aconteça de verdade. Como disse a presidente Dilma, precisa estar junto e misturado de verdade. Nós agora temos essa oportunidade aqui, trazendo o problema para Patos, nós temos a oportunidade agora de ter uma presidente da República, um governador do Estado e uma prefeita aliados politicamente. Então, precisamos tirar proveito desta oportunidade, que nós não sabemos quando teremos uma outra oportunidade dessa. Então, agora, o município não pode bancar nenhuma ação de saúde sozinho. Nós temos um exemplo aí, a UPA. O município não terá condições, eu faço esse desafio, o município não terá condições de bancar de bancar o funcionamento de uma UPA, sem a ajuda substancial do governo do Estado e do governo federal. Doutor Ivanes, para a gente encerrar esse nosso segundo bloco, que a gente ainda está mexendo com o médico Ivanes Lacerda, a gente está acompanhando o nosso dia a dia, no nosso trabalho, a grande quantidade de acidentes gerados por motos. Motos de pequenas e grandes cilindradas, motos, de uma maneira geral, tem sido o grande carro-chefe dos acidentes e o senhor sabe muito bem, como médico ortopedista, traumatologista, acompanha principalmente nas urgências e emergências dos hospitais, trabalha no trauma, trabalha aqui em Patos, sabe muito bem o que eu estou falando. O que poderia ser feito para minorar, para diminuir essa quantidade de acidentes, isso que acontece a cada final de semana? Olha, realmente, você tocou num assunto realmente importante. O número de acidentes, isso custa caro para a União, para o governo federal, os custos direto e os custos indiretos, previdenciários, trabalhistas, e isso tem sido um gargalo, porque se você chegar num hospital de emergência, hoje, em torno de 95% dos acidentes são causados por motocicletas, ou envolvendo motocicletas. A forma, como você perguntou, de minimizar isso, de reduzir isso, seria a aplicação da lei. Aplicação da lei. Blitz, a aplicação da lei no sentido de aplicar o Código Nacional de Trânsito. Por exemplo, a moto, se vê em muitas cidades, a moto trafegando com 3, 4 passageiros, crianças menores, sentados no tanque da moto, motocicletas, motoristas guiando moto, em uso de álcool. Então, precisamos de blitz muito frequente. E a aplicação da lei. Se você fizer blitz com muita frequência, se você fizer a aplicação da lei, recolher as motos que estão transitando de forma ilegal, e apreendendo e mutando com multas severas as pessoas que guiam motos sobre o uso de álcool, com certeza, isso está provado, não tem o que discutir. Com certeza irá diminuir o número de acidentes. Se você ver o número de acidentes que ocorrem no final de domingo, imagine no final de domingo se a polícia resolvesse fazer uma blitz em todas as ruas de Patos. Com certeza nenhum acidente ocorreria no interior da cidade. Poderia ocorrer em BR. Mas na cidade, eu estou citando como uma forma, como exemplo, se você fizesse 50 blitz distribuindo, não sei se a polícia tem essa estrutura, eu acho que com certeza não tem, mas se a polícia fizesse muitas blitz e concentrasse as blitz num domingo, num final de semana. Com certeza nenhum, provavelmente, muito pouco acidente ocorreria. Por quê? As pessoas sabendo que tem blitz, que a polícia está na rua, eles iam se conter e com certeza o número de acidentes iria diminuir. Repito, é um custo muito caro para a nação, tanto o custo direto como o custo indireto, que são os custos trabalhistas e previdenciários. Muito bem, estamos encerrando o nosso segundo bloco. No próximo bloco, agora eu vou mexer com não mais com o médico, mas agora com o vereador Ivanes Lacerda. Tempos antigos, tempos bons de rebelado e em que maneira, o que mudou na vida política do Ivanes Lacerda. brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, do nosso ponto de vista de hoje, conversando agora com, não mais o médico, Ivanes Lacerda, mas com o político, Ivanes Lacerda. o doutor Ivanes me falava agora há pouco de quatro mandatos, começou vereador aqui na cidade de Patos, tem uma formação de política vindo da própria família, só para os senhores terem uma ideia, o doutor Ivanes hoje tem um irmão que é prefeito na cidade de Conceição, tem um irmão que é vereador na cidade de Conceição, e há quatro mandatos vereador na cidade de Patos. Como é o político? Agora eu quero saber do político, não quero mais o médico, quero o político Ivanes Lacerda. Como é fazer política numa cidade como Patos? Olha, é... é... é prazeroso, não digo nem difícil, nem fácil, eu digo que é prazeroso fazer política, porque Patos já é uma cidade pujante na economia, Patos, eu considero Patos, eu sempre digo a meus amigos aí por fora, que Patos é Atenas da Paraíba, uma cidade que desponta pela sua educação, então nós temos uma imprensa com uma nova formação, um novo modelo de imprensa, nós temos faculdade de jornalismo na nossa cidade, e nossa cidade cresce, nossa cidade tem televisão, nossa cidade tem um número razoável de emissoras de rádio, e o povo gosta de política, então é prazeroso fazer política, porque o povo se interessa por política, então não é fácil, não é difícil, eu respondo que é prazeroso. Eu conheci o político Ivanes em duas fases, por isso que eu posso falar, eu conheci uma fase do Ivanes contextualizado, um camarada que sempre reclamava, que estava sempre presente, que sempre acompanhava, que tinha um modelo, um modelo de trabalho do vereador Ivanes Lacerda. Depois nós tivemos um Ivanes, muitos disseram, não, é a idade, Ivanes chegou numa idade que precisa modificar, já não vê as coisas como via antigamente. O que é que mudou? Mudou no político Ivanes Lacerda? Olha, muda tudo, com o passar do tempo, a gente muda, mas a vida muda também, a contingência do tempo muda também. Todos os políticos mudam durante a sua trajetória política. A mudança maior que nós temos conhecimento da nossa história foi Getúlio Vargas, que iniciou em 1930 e depois teve a fase do Estado Novo. Então, quando você fala em Getúlio Vargas, ele teve duas fases. o governo provisório e a fase do Estado Novo. Depois voltou com as eleições diretas. Então, por quê? Porque era a contingência do momento. Então, eu mudei, mudei porque eu evoluí, eu cresci politicamente, eu amadureci politicamente. E, se você for olhar a história política, todos os políticos, eles têm uma evolução, a evolução que alguns chamam de mudança. Eu chamo de adaptação aos novos tempos. O judiciário, ele também muda. É tanto que tem decisões no judiciário que geram jurisprudência. E essa jurisprudência muda também. Então, o próprio judiciário, ele muda. E, no judiciário, ele chama isso a evolução do conhecimento jurídico. O judiciário chama. O ministro muda o seu posicionamento a julgamentos. Há cinco anos, dez anos, o ministro tinha um pensamento sobre um determinado assunto. E ele agora tem um pensamento contrário. O que é que mudou nele? Ele disse que houve uma evolução do pensamento jurídico. Então, o que houve comigo também foi uma evolução do pensamento político. Não jurídico, mas do pensamento político. Por quê? Nós vivemos uma outra contingência. Mudar de partido. todos os políticos praticamente mudaram. Porque o eleitor brasileiro ainda não se acostumou, não é culturalmente próprio do brasileiro votar em partidos políticos. Ele vota nas pessoas. Ele confia nas pessoas. Então, ele vota em determinados candidatos. Ele não vota nos partidos. Então, o que houve em relação a mim, o comportamento que houve foi uma evolução do pensamento político. O senhor mudou para melhor porque muita gente criticou esse lado, esse aspecto. As pessoas que conheciam o Ivanes no modelo criticaram achando que o doutor Ivanes não poderia ter perdido aquele modelo de fazer política. Não há autocrítica? Melhoramos? Eu acho que sim. Eu fiquei mais sereno. Eu fiquei mais sereno. Eu reconheço. Eu tinha uma atividade na gestão anterior muito aguerrida, muito voltada para a tribuna. Eu era um vereador mais de tribuna e menos de comunidade. Hoje, eu inverti. Eu sou um vereador que tem um trabalho voltado mais para as comunidades, assistir mais ao povo e de menos tribuna. Porque você vai amadurecendo e você vai vendo que aquela crítica de oposição, só aquela crítica de oposição, às vezes, você não consegue evoluir. Se você não tiver uma estrutura por trás de você, uma estrutura que lhe dê suporte, você não irá muito longe. Então, eu modifiquei o meu pensamento político e hoje eu faço uma política de mais assistencialismo. Porque a política, o mandato é feito não só de tribuna. Tem vereadores que nunca usam a tribuna e são grandes vereadores. Ele dá uma assistência à população, ele vê os problemas da população, ele visita as comunidades, ele dá uma assistência ao seu povo no âmbito da sua esfera. Tem muitos vereadores aqui, todas as pessoas sabem a quem me refiro. Pessoas que usavam um pouco a tribuna até por limitação cultural, mas que tinham uma assistência muito grande e tiveram muitos mandatos. Então, o mandato é feito de uso da tribuna e da parte assistencialista. Porque o vereador, ele é a pessoa mais próxima da comunidade. A comunidade, quando tem um problema, não procura direto o secretário, não procura direto o prefeito, nem o governador, às vezes. Ele procura o vereador. E, às vezes, o vereador resolve aquele problema sem fazer o discurso lá na tribuna. Vai ao secretário, pede ao secretário para resolver aquele problema e, às vezes, resolve e a população, aquela comunidade fica satisfeita sabendo da atuação do vereador, que o vereador resolveu, no entanto, a população em geral não toma conhecimento. Então, a minha mudança foi nesse sentido. Eu erroli, fiquei mais velho, quatro anos, fiquei mais sereno e tive uma evolução nesse sentido. Vamos usar um elemento de futurologia sem a nossa bola de cristal. Temos campanha, apesar dos problemas nacionais, se cai Cunha, se cai Dilma, se teremos impeachment ou não, nós temos eleições marcadas para outubro, ou seja, o caso do vereador Ivanes vai, mais uma vez, tentar a volta à Casa Juvenal Lúcio de Sousa. Na sua visão, como é que será essa eleição de 2016? Olha, isso era uma eleição diferente de todas, uma eleição ímpar, considerando os acontecimentos atuais que vive a política brasileira, os políticos brasileiros, eles passam por uma crise de credibilidade geral do mais alto grado, do presidente da república ao mais simples, o vereador da mais simples cidade, então, da menor cidade, então, é uma crise generalizada de credibilidade política, mas, só tem uma solução, é você votar bem, votar em quem pode lhe representar bem, votando com consciência, votando com responsabilidade, o exercício do voto é a única forma de aprimoramento da nossa democracia, é o exercício do voto, entendeu? Então, é através do voto, porém, essa eleição, como os políticos estão com a credibilidade em baixa, não por conta de todos, mas por conta de um grupo, eu acho que até minoritário, que levou a público todos os atos de corrupção que existem no país e que existem na república e que a população não tinha conhecimento. com a evolução das mídias, da forma de divulgação dos atos políticos, todo brasileiro hoje, em qualquer rincão do país, se você chegar, ele sabe o que é Petrobras, ele sabe o que é Mensalão, ele sabe o que é corrupção, corrupção do BNDES, corrupção, ele sabe de tudo. Então, isso será cobrado nesta eleição, isso será cobrado nesta eleição, por isso que é uma eleição ímpar, uma eleição diferenciada, talvez podemos dizer é a primeira eleição depois, será a primeira eleição de um novo tempo, podemos dizer que é a primeira eleição de um novo tempo, um tempo, um novo tempo será o tempo em que o povo vai cobrar dos políticos aquilo que ele prometeu em praça pública. Ivanes Lacerda, vereador, hoje pertence aos quadros do PSD, mas tem até março, dentro de uma janela estabelecida pela nova lei eleitoral, para mudanças ou não mudanças de partido, se fica no partido ou se irá para um outro partido. Como é que vai ser o futuro de Ivanes Lacerda? Olha, eu vou, em decorrência da reforma, da mini-reforma eleitoral, que ainda há alguns itens que podem ser votados, o Congresso Nacional estabeleceu um prazo para que os candidatos pudessem mudar de partidos. Inicialmente, o fim das coligações não foi aprovado, que era uma forma mais democrática. A forma atual é democrática, mas a forma que estava prevista no Congresso Nacional era a forma mais democrática, que era a lista do primeiro ao último, seguidos de voto. Por quê? Nós podemos ter um candidato que tirou mil votos e não se elegeu, e o outro tirou seiscentos e foi eleito. Então, a vontade do povo não foi respeitada. Por quê? Se o povo escolheu aquele que tinha mil votos, não escolheu aquele que tirou seiscentos ou até com quatrocentos os votos. Nós temos exemplos de deputados na Paraíba que tiraram trinta mil votos e não se elegeram e outros que tiraram onze mil e conseguiu a eleição. Então, isso é uma forma antidemocrática. Antidemocrática. O povo não escolheu aquele que tirou menos, escolheu aquele que tirou mais. Então, o fim das coligações traria mais democracia, mas, infelizmente, não foi aprovado. Eu torcia para que esse fim das coligações pudesse ser aprovado. Por que não? Aí, a vontade do povo seria respeitada absolutamente. Quem tirou 500 votos perde para quem tirou 501. Quem tirou 502 ganha e quem tirou 501. Então, aí, a vontade do eleitor seria garantida. Como não houve essa aprovação, essa minha reforma eleitoral não permitiu isso ainda e isso é uma coisa para as próximas eleições, então, eu vou, tenho até março para consultar os amigos, para consultar os amigos e para fazer uma análise de viabilidade eleitoral. Onde é que há mais viabilidade eleitoral e onde é que eu possa me encaixar em um partido ou em uma colegação que eu tenha mais possibilidade de me eleger. Então, será feita uma consulta, já estou fazendo essa consulta aos amigos, aos eleitores, às comunidades, àquelas pessoas que me têm atenção para saber o meu futuro, para onde eu posso ir, para onde eu devo ir ou se devo ficar no mesmo lugar. Então, quem vai decidir são meus amigos e as pessoas a quem eu tenho muita atenção e consideração. Vereador Ivanes Lacerda, teremos uma eleição diferenciada, até porque o número de vagas da Câmara, que eram 13 vagas, estão chegando agora a 17 vagas. Vai facilitar a vida do vereador Ivanes? Não, isso é proporcional. Eu acho que 17 vagas ela é mais representativa. Eu acho que 17 vagas representa mais a sociedade, faz com que a sociedade tenha mais representantes, que segmentos, setores da sociedade possam ter representantes. Quanto menos candidatos, menor representatividade. Tem legitimidade, mas representatividade, se nós tivéssemos 50, nós teríamos mais representatividade, com 50. Mas a lei nos permite ir até 17 vagas. Então, nós teremos 17 vagas que ficam mais representatividades. Isso é proporcional, as oportunidades são proporcionais, tanto com 13, mesmo com 17, porque com 17 aumentará também o número de candidatos, mas será mais democrático. Médico Ivanes Lacerda, vereador Ivanes Lacerda, obrigado por estar conosco aqui. Esperar, claro, que o amigo consiga retornar à Câmara Municipal de Patos, pelo seu trabalho realizado. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, agradeço a todo o staff desta empresa e dizer que estarei apto, isso era um prazer e comparecer quando achar necessário. Muito bem. Obrigado, doutor Ivanes, obrigado aos nossos ouvintes, um abraço especial a todos. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um Ponto de Vista. Um abraço e até lá. Ponto de Vista. 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 Obrigado.